Tchai, tá baixado os dois beats que você junho aqui, numa pasta Vamos ver como é que faz esse beat Quem quer batalha boa, grita o quê? 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 É só pra dar aquele clima de expectativa Sua backpack, rapinha, eu não estou pela casa Pode crer O que é batalha da bar Ecoção? Um atador, o que responde? A plateia quer o que? O que é batalha da barこ faça O atador, o que responde a plateia quer o que? Giara non ci si, vamo U terra, vamo U terra... U terra... Ó, ó, só que agora parceiro, falta o como, cê é minha turma Porque cê sabe, você é cicano, só que cê não vê o futuro Só que agora, moleque, o coreão, vou te mostrar Você não vê o futuro, moleque, só que futuro Mano, você foi assistir Mano, eu volto no free, mano, é que agora eu posso voltar Não importa quem tá na minha frente, parceiro, hoje eu vou derrubar Só que fala, mano, chegando, olha só Tipo acelerando, e se mata, freque, mano, pode pá Mudo é de flow, cê sabe que agora eu dou show, mano Cê sabe que ainda tem que fazer rima sem respirar Porque é muito fácil, olha só Muito louco, mano, aqui agora eu posso disparar Só que eu disparo, ó, 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 ó Mano, cê sabe que hoje aqui o Jardim Sardinha vai te furar Olha, meu mano, eu vou te falar que tu não falta uma aula de futuro E o bonito que eu falo, meu mano Eu não sei quem é o MacInglade, a gente não me tem E agora que cê procurou, um instrumento de horizonte, mano Hoje você não encontrou, que você tá com uma marca E até parece que eu sei E esse tempo eu falo, mano E esse tempo eu não aceito E o que eu falo esse tipo São coisas do que eu faço E hoje o que eu quero fazer É ganhar com vários dados É isso aí, família É isso aí Ó, o MC fica bem atento quando vai começar, certo? O barulho, o volume do microfone Que às vezes é que a base, às vezes ela é muito forte Daí a música fica um pouco escondida, entende? Ferra, rapaziada Vê se tá bom esse mic aí Ei, ei, ei Massa, massa Da hora? Vale, 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 vale Firmeza Então vamos que vamos De quem começou? Votação Não tá Deixa eu colocar outro beat na bala ali já Firmeza? Então tá, votação De quem começou pra quem terminou o JD e o Mano Cigano Firmeza? Direita De quem começou pra quem terminou? Barulho pra zimas do Mano JD Barulho pra zimas do Mano Cigano Mano, só pra dar uma nota, rapaziada Se vocês não curtiram a rima do MC, pelo menos Bate palma pra continuar motivando ele, fechou? Olha, na minha opinião, como voltou aquela hora Lá a gente teve um problema técnico aqui e tal Eu ia repetir essa base ali, mano Mas o que vocês acham, galera? Repetir? Vamos ver Pessoal Era essa que tava tocando? Vocês botaram nesse vídeo? Vamos pra outra aqui, então Vamos ver se tem um batidão massa e vai chegar bem Vem, vem, vem Mas essa batalha no centro, que nem todo mundo ama Eita caralho, eita que joga Cada batalha, todo mundo ama Eita caralho, eita que joga Mas vem wų, 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 wųrado E vou voltar porque não quero boneca barreta O povo se preocupa muito com essa métrica Por isso eu falo, mano, isso é lifestyle E agora eu vou fazer pra você ficar parado Vai ficar paracalizado, vai querer uma gota de CD Mas eu ainda não lancei, tem um CD É tipo um arexal, e as rimas que perfuram Se eu insumo, eu tomo um parafal Anomar por isso que é gigante E eu nem preciso muitas vezes O som do alto-falante desce três E a gente tá levando esse nível Por isso eu tô falando, tô ficando mais Que incrível Só que cê quer boneca e a barreta Pode falar, não entra na minha reta Senão eu vou te quebrar Porque é isso que eu falo, mano, agora pra mostrar Pique em mares, só parceiro e hoje eu vim pra te quebrar Não precisa pedir pô, porque é que eu já tô show Só que mano, cigano, só que agora eu tô topou Porque é assim que eu faço, mano, olha só para lembrar Tenho filosofia de vida, mano, aqui para salvar Porque eu rimo na batida, mano, na instrumental Não preciso só pra batida, só da vocal Porque é assim que eu jogo, mano, olha só para lembrar Tenho os elementares, mano, eu te vou avastar Porque é assim que eu jogo, mano, na improvisação Porque é isso que eu jogo, mano, é rajada de doite, irmão Porque é rolo em sangue, mano, eu vou lembrar Só que tipo eu posso voltando nesse beat Aí mano, cigano, tipo eu sou o avatar Domino os quatro elementos só para te matar Alô, alô, o som, postando aqui o microfone Alô, alô, tá rolando agora, ó É isso aí, barulho para a batalha, família Barulho para a batalha, família Barulho para a batalha, então de quem começou Para quem terminou, barulho para as irmãs do mano, cigano Barulho para as irmãs do mano, JD Então é isso mesmo, mano 1 a 0 para o mano, JD, firmeja? Vamos que vamos Próximo round Próximo round 2 MC de frente se enfrentando nesse bug O que cês querem ver? 2 MC de frente se enfrentando nesse bug O que cês querem ver? Só que agora que moleque, olha só Eu vou mostrar, eu vindo no contra-ataque, mano Agora é pra passar, o que eu passo na curva Eu te separo Só que agora, mano, sabe que eu dou um grifte Porque sabe que agora, mano, eu sou o Brian Porque agora, parça, sozinho a Brian E eu, que é trocadilho, mano, de informação É, quem sabe, mano, porque eu tenho a coletânea Porque eu coleto tudo, eu viro, mano, o que eu posso pensar Porque tudo isso, que eu fome, é biblioteca, irmão Assim, mano, não se ganhou Só que agora, parça, você se enganou Ah, moleque, olha só, eu vou levar Isso é trocadilho, parça, que você não pode aguentar Quatro elementos, já gostei do PRA Eu preciso de um argumento pra te parar Por isso eu falo, mano, na sua mente eu vou entrar E hoje eu só busco pra ela De ser pá, de ser pá E agora, se eu falar que é pá Mas, mano, eu quero ver a sua atitude na rua Só faz, é, é, de estúdio, conteúdo, apartamento Por isso eu falo, falta muito discernimento Correndo, quanto vento, quanto tempo Eu sou cigano, não me engano, não reclamo Quando o cantar, ou eles não vão se chamar Então pode parar, que o gole é meu, vou levar Então anima aí, pessoal, o que vocês querem? Perseiro, perseiro, perseiro Perseiro, perseiro Vamo que vamo, então Terceiro Terceiro na casa, hein Vamos aprontar mais uma Vamo que vamo Quem quer batalha boa, grita o quê? E se voou nessa cultura, comeu nessa cultura, grita RIPER! RIPER, 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 RIPER. Tintin é raio de lua e eu sou lunático, por isso eu vou falando, tô ficando programático, mas não é problemático, por isso eu pulei o muro da escola, e agora eu quero fazer pichação e jogar bola, tô curtindo a história, só que não estudo a sociologia, e não fico Só na boemia, hipocrisia, muitos rapper hoje tem Por isso eu falo, mano, eu não quero só de vim, tem Só que tipo assim, moleque, olha só, para lembrar Vou ler o muro da escola pra na batalha virimar Porque é assim que o moleque, mano, eu digo, eu vi danção Quando eu tolei na batalha, não sobrou um MC, irmão Tipo, fala até de sociologia, porque sabe, hoje faz aqui Agora eu vou lembrar, você não sabe nem quanto partido tem pra falar Eu falo de sociologia porque eu tenho mal pra abraçar Partido não, que eu sou anarquista, por isso eu vou falando Na sua rima, eu vou ser terrorista E agora eu vou falando na pista que tu dança E agora eu vou fazendo o akuma de triança Mano, agora eu vou falar, o teu partido é pra batalha eu ganhar Muito louco, hoje faz violência, para lembrar Não preciso de 17, muito menos 13 pra ganhar E mano, eu lembro que tu pediu pra andar comigo no recreio Só que eu vou tirar um pouco do recheio, por isso eu tô temperado E agora eu tô ficando um tempo em outro estado Sabe que agora, mano, aqui eu tô no pipe Vídeo pra andar comigo, mano, só que aumenta o hype Mano, agora é que eu vou mostrar Se não fosse eu cigano, ninguém ia conversar Hype não, isso é coisa de palhaço Por isso eu falo, mano, eu tô fazendo que a vida é pé no aço É um embaraço essa ideia Eu gosto mesmo, é boom, back, sempre a foda Mano, olha só aqui, eu vou mostrar Se eu não tivesse o meu hype, essa porra não ia girar Porque eu jogo mesmo, olha só, para falar Digo, vem, no meu colégio, meus colegas vão colar Se eu quero o G, sim, e às vezes tenho o dom Digo que eu não posso continuar pra fazer meu som Por isso eu falo aí, isso que tem que ver Por isso às vezes você só quer aparecer Você vai falar, Edson, moleque, olha só, quem vai lembrar Porque eu vou e tomo ato, nem a NASA vai pegar Porque assim que eu jogo mesmo, olha, eu vou falar Você fala, alô, Edlua, mano, eu vou te jogar pra lá NASA, eu vou errar tua casa E hoje eu vou deixar isso aqui em brasa Por isso eu falo, mano, fazer rap na praça Essa é a minha cultura Rap é na praça, mano, agora eu vou mostrar Rap também tem colégio em todos os lugares Porque eu jogo mesmo, olha só, para lembrar Coloquei o meu rap na praça pra todos me escutar Barulho pra batalha É isso aí, família Aux, aux De quem começou, pra quem terminou Barulho pras irmãs do mano cigano Barulho pras irmãs do mano JD Cigano JD JD Aí, JD pra próxima fase Salvão Mano, cigano, salva de palmas aí, família Vem lá de Minas Gerais aí Tá na fronteira representando Aí, ó, vem o Daniel, tá vendo? Pode pegar aqui, pode pegar aqui Nós, no chai Vem lá de Minas Gerais aí E aí Obrigado.